1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Meu amigo, minha amiga, tá começando mais uma edição do seu programa Cru Viana Universitária, minha gente! É esse programa da cultura roraimense, esse programa da cultura universitária, esse programa que é seu, meu amigo, minha amiga, você aí que tá sintonizado nas ondas, da 95,9 FM e também no canal 2.1, tá começando o Cru Viana e eu quero saudar aqui, Rodrigo Barauna e Siddhartha Brasil, Banda Garden, bem-vindos, queridos! E aí, pessoal, tudo bom? Chesco, que prazer estar aqui hoje, cara, voltar a esse berço aqui da Universidade Federal de Roraima, aqui na Faculdade de Jornalismo, né? O núcleo de rádio e TV, não sei se ainda a denominação ainda é essa, mas há 19 anos atrás, quando eu estudei aqui, era assim que a gente chamava. Que bacana, bem-vindo, Siddhartha, bem-vindo, Rodrigo! É, foi aqui mesmo, enrolei muito professor aqui nessa TV, é! Nesse ambiente, né? É, um abraço especial pro Renatão aí e cumprimentar toda a equipe aqui da TV, Muito legal, tá de volta! Nossa, que bacana! E hoje nós vamos conversar também com a artista plástica, aluna do curso de artes visuais, Giovana Pérez. Bem-vinda, Giovana! Muito obrigada, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, conhecer todos vocês também, muito prazer! Muito prazer! Legal! Que legal, que bacana! E quem é Giovana Pérez? Ela é acadêmica de artes visuais, ela é nascida em Boa Vista, é artista visual, Ela é, minha gente, restauradora e conservadora de obras de artes e suporte de tela, madeira e papel. Ela atualmente dá aulas de pintura óleo sobre tela em seu ateliê. Essa é a Giovana Pérez. E quem é Banda Garden? Nossa, esse nome é muito bom! A Banda Garden está na estrada há 24 anos, é uma das bandas precursoras do rock, rora imense, e agrada aos antigos e novos amantes do gênero musical na capital Makushi. Com o passar do tempo, o grupo vem se renovando e conquistando novos adeptos, o que eles mais gostam de fazer, o power rock. O grupo está trabalhando na divulgação do seu segundo CD intitulado Quarto Branco. O material está disponível nas principais plataformas digitais. O CD da Garden, alto e intitulado, conta com o sucesso regional Cru Viana, do cantor e compositor Neuber Uchoa. Essa é a Banda Garden, meu amigo, minha amiga. E para começar esse papo, eu quero perguntar aqui para o Sidarta e para o Rodrigo. Como é que surge a Banda Garden? A Banda Garden foi uma brincadeira que acabou dando certo, Chesco, nós fundamos... Nem tudo certo assim, cara. A gente está tentando acertar. Está em formatação, né? Mesmo porque o nome dele é um nome provisório, né, Rodrigo? É verdade. Garden era um nome provisório, Chesco. Sério? Porque a gente não tinha nome para a primeira apresentação, né? Nós fizemos uma apresentação na final da Semana Cultural da Universidade Federal de Roraima, que tinha lá nos ídolos da década de 90. E aí a gente ensaiou, ensaiou o repertório de oito músicas. E agora, Rodrigo, como é que a gente vai se apresentar, cara? Com que nome, né? Vamos botar Garden, porque a gente não é uma banda de garagem, a gente é uma banda que ensaia num jardim, né? E a gente curtia muito o movimento grunge, né? Curti até hoje, né? Tinha uma banda chamada Soul Garden. Então vamos botar Garden. E depois a gente escolhe o nome. Que louco essa história! A gente ainda está à procura desse nome, não. Rodrigo, não é Garden. Há muito tempo. E essa história da apresentação numa parada de ônibus, enfim, apresentação icônica? É porque o que acontece é o seguinte, assim, a gente sempre fala que baterista não é músico, né? Então, de qualquer jeito que ele estiver lá, tá beleza. Mas é uma brincadeira que eu faço com o meu querido amigo Nequinho, que é nosso baterista. Um abraço pra ele, o Nequinho. E o Neto, que é meu irmão, toca baixo também na banda. Mas na época era o Humberto Cabeleira que era o nosso baterista. E a gente foi tocar num evento da Federal também. E assim, coitado do baterista. A gente leva violão e uma caixa de violão e guitarra, coloca uma caixa aqui, pluga e faz barulho. O baterista leva prato, leva tambor, leva isso, leva aquilo. E ele esqueceu do banco, da bateria. Então, ele sentou no banco da parada de ônibus. Porque o evento era no antigo parlatório, né, Rodrigo? No banco da parada de ônibus lá da Federal, a gente montou a bateria assim. No recuo. E ele tocou na parada de ônibus. A gente tocou na parada de ônibus. Legal que o ônibus passava, parava. A gente continuou tocando, o público estava do outro lado. E as pessoas sentadas do lado do batera, assim, esperando o ônibus. Nossa! Bem universidade. Segundo o nosso colega e amigo jornalista também, que estudou conosco na época, Raimundinho Siqueira, ele tem fotos desse evento, né? Ele tem fotos da bateria montada lá, do cabeleiro assentado na parada de ônibus. Eu vivo pedindo pra ele essas imagens. E graças a Deus, ele nunca deu essas fotos pra gente. Raimundinho, eu fico com você. Não, eu quero, Raimundinho. Por favor. Que ótimo isso. Que maravilha essa história. É muito interessante. Olha que bacana, minha gente. Você aí que está acompanhando o programa. Você, aluno de jornalismo, né? Porque vocês são filhos do jornalismo, do curso de comunicação social. Olha que história bacana, que inspira a gente, que inspira como a nossa universidade é potente, a função dessa universidade, que é formar artista, formar cidadão, enfim, formar gente pra mudar esse planeta. E fala aí, mudar esse planeta, Giovana. Como é que começa o teu rolê com as artes plásticas? Começou comigo pequena, sete anos de idade, mais ou menos. Eu me lembro que eu tinha um... Eu não era aquela criança que gostava de correr, jogar bola, essas brincadeiras assim. Eu sempre gostei muito de desenhar, pintar. E minha mãe sempre comprou aquelas cartelinas enormes, assim. E era a tarde inteira, preenchendo toda ela. Toda ela. Não tinha um espaço que não esteja com uma cor, ou pintada, ou com algum desenho. E com 10 anos de idade, a minha mãe me apresentou a minha primeira professora de pintura, que é a Pamela Pessini. E ela era psicóloga, mas ela dava aula de artes terapia. E foi 10 anos dela me repassando esse conhecimento até, recentemente, ela me passar a turma dela para eu continuar dando aula de pintura. E foi assim que eu me encontrei nessa área. Foi, tipo... Eu comecei a faculdade de artes visuais e eu queria ser professora. Aí eu encontrei o ramo também de artista. Eu falei, eu quero seguir esses dois ramos, mas eu quero acrescentar também algo a mais. que foi quando eu procurei o ramo de restauração e conservação, porque eu adoro estudar técnica. Tanto é que, das minhas obras, sempre foi um estudo de técnica. Eu queria saber como é que eles chegavam àquele resultado. Nossa, que bacana, Giovana. Que legal. Vamos falar dessa coisa da restauração. E por falar em técnica, deixa eu perguntar aqui para os meninos. Essa desenvoltura toda, curso, autodidata, vida, caminhada, vocês tocam muito bem, né? É tudo isso aí que falou dentro do liquidificador. Meu pai sempre teve instrumento de corda em casa e sempre incentivou os filhos a estudarem música, né? Então eu passei um longo período da minha vida na escola de música do estado de Roraima também. Olha, que bacana. Na minha pré-adolescência, minha adolescência, eu estudei por lá. Que bacana. E aí o gosto pelo instrumento violão é uma coisa que eu não me lembro de um momento da minha vida que eu não tivesse essa paixão pelo violão. Contigo também? É, o que acontece é o seguinte. Nessas últimas semanas, eu trabalho no Sebrae e a gente estava fazendo justamente uma capacitação para as pessoas que trabalham com economia criativa, do lado da música. E eu abri a participação lá com um vídeo do Tim Maia, que é fantástico. Que ele fala assim, não entre nessa besteira de querer ser músico. Vai estudar, vai trabalhar, vai ser doutor, vai ser alguma outra coisa, mas não entre nessa. É uma roubada. Mas se você quiser, é uma vida maravilhosa. Você tem que estudar muito mais, vai estudar mais do que o médico, mais do que o engenheiro. Quer dizer que, cara, imagina assim, faculdade a gente começou aqui com 19 anos, mas o instrumento musical, eu ganhei minha primeira guitarra com 10 anos. Então a gente estuda esse troço até agora, cara. A gente nunca parou de estudar, a gente nunca parou de procurar coisa nova. Toda vez que a gente escuta uma música e gosta e quer tocar essa música, a gente tem que estudar timbre, afinação, depois ensaiar. A gente nunca para, entendeu? Então assim, jornalismo a gente parou de estudar, a gente está voltando agora para o mestrado. Então um abraço para o Sr. Maurício e para o Sr. Avangela. É, para o Sr. Maurício, a gente passou no mestrado agora. Para 2023. Que legal. Mas só que a gente não vai enrolar. E a gente nem combinou, né, Rodrigo, de fazer inscrição de projeto, né? De conversão já estava rolando e a gente passou. Mas é isso que acontece, assim, eu acho que a música ajudou, trouxe a gente para onde a gente está hoje. O Siddhartha é um grande jornalista, trabalha, já trabalhei em várias assessorias. Eu já sou para o lado da parte do empresariado, eu sou jornalista, trabalho em assessoria de comunicação do Sistema S também, do Sesc, e agora do Sebrae. E, assim, eu acho que a gente sempre trouxe a música com a gente. Isso ajuda a gente a ter uma percepção, a ter desvoltura, em saber se comunicar, em saber ouvir as pessoas, e principalmente, assim, agregar. Eu acho que quando você trabalha com comunicação e trabalha com música, cara, você tem as portas abertas para qualquer lugar. Isso é muito bacana. Que maravilha, que maravilha, Rodrigo. Nossa, você aí, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa Cru Viano Universitário de hoje, eu estou num papo muito maravilhoso aqui com a banda Garden, né? Siddhartha Brasil, Rodrigo Barauna, e a artista plástica Giovana Pérez. Giovana, eles falaram ali da escola de música, né? E que bacana, olha, como a escola de música é... É, era, não sei, não sabemos, né? Enfim, esse ambiente de profusão de artistas em Roraima, né? Siddhartha, que maravilha a tua fala em relação à escola de música de Roraima. Me dói passar por ali e ver a escola de música abandonada hoje, né? O prédio. Então, como tu vê essa questão daquele prédio, tantas pessoas que passaram por ali, o próprio Serginho Barros, cara, ele participou do programa aqui conosco e fez falas tão importantes sobre a escola de música. A escola de música, ela é um instrumento tão icônico pra nossa sociedade, e pra mim, particularmente falando, meus filhos hoje, eles estão estudando na escola de música. Eu tenho uma menina de 10 anos e um menino de 7 anos. Eles estão em iniciação musical. Tem dois meses que eles pararam de ter aula naquele prédio lá, estão no Palácio da Cultura, que aquilo ali vai ser tudo reformulado, né? Existe uma emenda parlamentar, né? E aí ele vai passar por toda uma estruturação junto com o complexo pós-esportivo do Totozão. Então, assim, pra o começo desse ano de 2023, a gente tem uma expectativa de que aquilo ali se transforme numa outra realidade. Mas até então é muito triste, porque quando você entra ali, você vê artes visuais, né? Tem inúmeros painéis, feito por artistas na nossa manifestação regional, né? E aí, minha pergunta também foi se eles vão reaproveitar aqueles painéis, né? Minha preocupação, eu tive essa preocupação. Nossa! Preocupação pertinente, Cidata, porque isso entra naquilo que a Giovana, a gente conversa, né, Giovana? Você é especialista nisso. Restauração. Porque na minha concepção, como professor de História da Arte, há uma progressiva destruição da memória arquitetônica desse lugar. Jaime Brasil, Secretaria de Educação, os espaços. Eu fico me perguntando, vão reconstruir a escola de música num perfil diante daquela arquitetura, que é uma arquitetura que tem uma identidade muito específica, ou vão pensar um outro prédio a partir de outras questões arquitetônicas? Não preocupa, gente, isso? Preocupa, sim, porque, como o senhor mesmo disse, é a história, né? Eu também estudei na escola de música, eu fazia balé lá. Então, eu tenho esse carinho também pelo espaço. E me dói muito saber... Eu também observei os painéis, tal, e me partiria o coração se soubesse que eles seriam destruídos ou, então, colocados dentro de um depósito sem infraestrutura nenhuma para conservar a obra. Nossa, maravilha, maravilha. Esse é o Cru Viano Universitário de hoje, meu amigo, minha amiga. Olha que papo bacana, que papo de arte, um papo político também, a política da vida, né? Porque a arte importa, a arte alimenta a nossa alma. E a gente vai terminar esse primeiro bloco aqui com o Banda Garden, arrochando no rock. Quem pensa que vence o medo do novo Mais do que é novo Então pense Feche os olhos e veja a verdade Na minha, na sua idade É sempre tempo de esquecer Então tente outra vez Esqueça Não há tempo Foi tudo um engano Todas essas bobagens Que atravessam os anos Hoje eu acordei e olhei pela janela Senti minha luz a predileta amarela Presente seu Que você me deu Aquela frase que dizia A vida voa como ventania Que o amor e a asa Nos faz voar Com alegria Se lembra Se lembra Noventa e cinco vírgula nove A Universidade Federal de Roraima Ligada em você Seca elétrica Notícia trágica Primeira página Sem nenhuma mágica Pra sal desocupado Amanheceu furado O sol brilhou do outro lado Mas aqui tá embaçado Embaçado O medo acorda cedo E não é tarde demais Um arsenal guardando preciosos Quintais Cacos de vidro Estilhaços na mão Sociedade encarcerada Cuidado com o cão Tapete voador De tanto puxarem meu tapete Aprendi a pilotar tapetes voadores Aprendi com o epicuro Que é possível ser feliz E suportar as dores Não temer os deuses Não temer a morte Vida é prazer Prazer e sorte No meu tapete voador Com meu amor Quero voar Onde a lua se esconde Onde o sol Cai no mar Minha gente Esse é o Cavalo Selvagem Do Eliakirro Fino E voltamos Com o Cru Viana Universitária Minha gente Hoje aqui Entrevistando a banda Garden E a artista plástica Giovana Pérez Siddhartha Sobre a cena musical Como é que a banda Garden tá vendo Essa geração de novos Artistas e tal Que tá surgindo Antes da gente entrar Nessa parte dos novos Artistas A gente quer dizer Pra os ouvintes Pra você Que a gente já musicou Esse poema Sério? Foi uma participação Que o Eliakirro Fino Fez no aniversário De 22 anos Da banda Garden A gente convidou ele E o Neuber Tocamos outras músicas Do Neuber Eles cantando Lógico né E aí ele pediu Pra musicar essa música A gente fez uma psicodelia Com essa música Tão louca Tá fresquinho aí na memória? Não 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 porque Aí realmente Precisa da meia banda Porque aqui tem meia banda Precisa da outra meia banda E a voz icônica Cara Lógico né O mestre Ele aqui Rufino Sim ele é potente Eu leio assim Morrendo de vergonha Nós temos Nós temos uma ideia Temos muitas ideias Mas uma das ideias É a gente gravar Alguma coisa Com todo mundo Dessa 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 turma aí De De artistas Icônicos Da nossa arte Que massa Essa história Cara Que massa Obrigado por partilhar Essa pra gente Voltando agora Foi um feliz coincidência Foi um feliz coincidência Quando tu começou a recitar E o Rodrigo Tu lembra Esse poema E respondendo a tua pergunta Na verdade Nem sei se eu consigo responder Em relação a Nova geração Eu não sei Eu não sei assim A gente fica pensando O quanto O poder público Quanto o mercado Ele precisa De Oxigenação Obrigado por essa palavra A gente precisa oxigenar Com essa nova geração Fechados Isso Os novos Artistas As bandas novas Já não precisam Tanto Porque já tem uma cena Tem as redes sociais Pra ajudar Que a gente começou Nem existia isso Então assim Era panfleto Era panfleto Era o flogão Era o flogão No começo Era o flogão Eu tive o flogão Então é isso A garretinha também Eu acho que assim A galera nova hoje Tem muitas ferramentas Na mão Tem uma rede de conexões Muito maior Eu acho que a gente conseguiu Ter uma rede de conexão Local Mas assim A galera que está chegando agora Pode ir para o mundo Como a gente está indo agora Com o programa Cruviana Para todo mundo Nossa Que lindeza Que lindeza Rodrigo Essa fala Porque essa fala Incita a história Emoção Trabalho Acreditar também Naquilo que você está se propondo Enquanto artista Giovana Vamos conhecer um pouquinho Do teu trabalho Que está aqui exposto No nosso estúdio Apresentar aí Para o público De Roraima Da Amazônia Do planeta mundo Olha que bacana O trabalho da Giovana Pérez Bicho Que legal Giovana É Título Qual o título? Dessa por exemplo Essa se chama Mulher E é meu segundo estudo Sobre a anatomia Feminina Bacana Bacana É porque é uma série Na verdade Tem a primeira A segunda E a terceira Nossa que legal É verdade esse rolê Nas artes De que mão Face É difícil Os aspectos É um estudo diferenciado Por exemplo A gente começa estudando Natureza morta Que são os objetos Aqueles famosos Telas de cestas de frutas De arroz De água E depois a gente passa Para as paisagens Para no final Estudar a anatomia humana Aham Tisco Tem uma pergunta Para o colega Olha Vamos lá Uma música que a gente tocou agora no início Tem uma frase que chama Que é assim ó Eu pinto sete com mil cores O que é brincar com a arte Para você? É realmente Mexer com as cores Principalmente na área Que eu trabalho Que é da pintura É muito estudo de tonalidade Por exemplo Só com as três cores primárias Vermelho Azul E amarelo A gente consegue criar Todos esses tons de pele É A gente com sete notas musicais Também A gente consegue ir Para muito lugar Né Mas eu ainda nem aprendi Todas elas Nem preciso Que lindeza Que lindeza Giovana Então Por que que tu escolheu Essas Para trazer para cá Para o Cruviano Para apresentar para o nosso público Então Essas foram as minhas últimas Então elas são mais recentes E também é Um apego emocional Que eu tenho a A elas Aí vou fazer uma pergunta piada Tá à venda? Não Quem é a tua musa inspiradora? Eu mesma Ah é? Isso é você? Na verdade não É Eu tenho estudado A minha poética Que envolve Anatomia feminina E elementos da natureza E dentro dela Dentro desse estudo Que eu estou fazendo Sobre o corpo feminino E os elementos da natureza Eu estou buscando A minha identidade também Como mulher Nossa Que lindeza Que lindeza Giovana Parabéns Parabéns por esse trabalho Tão Tão potente Do ponto de vista Dessas questões Do feminino Da própria concepção De ser mulher Giovana E você é uma O Rodrigo falou aqui Da ideia de empreender De ver da música Você é uma empreendedora Você tem um ateliê É isso? Tenho Olha que bacana E o que rola nesse ateliê? Onde é que fica? Enfim Ele fica ali Na rua Cecília Brasil Próxima do Mirante Ali no centro mesmo E dele eu dou aulas de pintura E também funciona como minha galeria Essas obras Elas ficam expostas lá Eu deixo o convite aberto Para os estudantes de arte Ou então os universitários Que quiserem expor Meu ateliê está aberto Pode se sentir à vontade Pode entrar em contato comigo Se quiserem expor Nossa que bacana Giovana Que legal Você meu amigo Minha amiga Que está ouvindo Esse programa maravilhoso Cru Viano Universitário E nas ondas Da 95,9 FM Hoje eu converso com Banda Garden Giovana Pérez Nossa Quanto artista potente aqui Deixa eu perguntar Para vocês A Banda Garden Quais são as influências De vocês? Do regional Ao mundial Nossa É muita coisa aí É muita coisa Que a gente tem Eu tenho algumas referências De vozes aqui em Roraima Meu primo Márcio Alexandre Que canta A própria voz Do Eliakim Rufino É uma voz diferenciada Ele tem uma dinâmica E uma maneira de cantar Muito única Que me chama muita atenção Daí a gente vai Para os grandes mestres Jimi Hendrix Jim Morrison Legal Robert Plant O Márcio Esteve aqui no programa Foi muito legal gravar com ele É uma figura muito encantatória É um cara muito antigo Na música roraimense E o Rodrigo Se inspirava muito No primo dele No Burchard O que acontece Eu acho que É mais da Da vivência Que a gente tem A experiência que a gente tem De estar perto Dessas pessoas Porque apesar de a gente ter Essas referências Que o Siddhartha falou Do Jimi Hendrix E tal Os artistas americanos Os ingleses Mas quando a gente Era moleque E a gente saia Para a rua A gente via Essas pessoas tocarem O Nebel O Zeca O Eliakim A classe média Que era uma banda De rock Dos anos 80 90 Que o guitarrista Meu primo Charles Bem Charles Que teve aqui No programa Fantástico Então são esses caras Que a gente Saia de casa E assistia Então Quero ser que nem eles Quero brincar Nisso aí Quero aprender A fazer esse troço E como eu digo É sempre A melhor banda Como diz o Titãs É a melhor banda Da última semana Porque todo dia A gente está Conhecendo coisa nova E a gente vai Se inspirando com isso Entendeu Acho que É assim Da agora mesmo Eu dei carona Para o Siddhartha E eu estava ouvindo Deep House Vocês conhecem Deep House Deep House É um estilo de música Meio lounge Que é meio discoteca Discoteca não Meio dance E tal Eu tento fugir Um pouquinho Do lance do rock Porque senão A gente Acaba Ficando muito limitado Muito segmentado A gente precisa Ter muitas influências Porque a Giovana também Não tem só um artista Que inspira ela Vários traços Várias linhas O abstrato A linha perfeita Com certeza Ela tem isso também E a arte é isso E tem Giovana Não me faça mentir Giovana Por favor Tem Nossa São tantos Que agora escolher Pelo menos alguns Os mais clássicos Imagino né Pelo teu trabalho Também Fazendo uma análise Dessa semiótica Que você apresenta Renata Vinci Esses assim Que eu consigo Ah eu tenho Uma artista favorita Que é Artemisa Gentilesc Italiana Da época do renascimento Ainda Ela me inspira Ela me inspira muito Porque ela foi Uma ótima representante Do feminino Ela lutou Com os direitos Delas Quem sabe Da história dela É um pouquinho pesada E eu gosto Eu gosto também Eu gosto muito Da pintura dela Que ela se inspirou Muito no Caravaggio E também no estilo Barroco Então elas são Impactantes As obras dela Bacana Legal Legal Siddhartha Eu tava pensando aqui Preparando esse programa E tava olhando CDs antigos E tava olhando O CD do Alisson Christian Enfim E aí lembrei Dessa memória afetiva Que eu tenho Em relação a música Cruviana Que vocês fizeram Uma versão Que é muito famosa E que me marcou Eu mais boyzinho Assim e tal Pelo ritmo Pela pegada Então assim Foi um momento interessante Fazer esse trabalho Com a música do Neuber Foi interessantíssimo Foi uma brincadeira Que acabou Culminando numa situação Que a gente nunca imaginou De uma proporção Que fosse tomar E tem uma história Até engraçada Dessa versão Que nós fizemos Que ela vem A música tem uma cadência Ela vem no pré-refrão dela Ela tem um tempo De três Três batidas Três tempos A gente colocou mais um Olha Nós fizemos um tempo De quatro Antes do Refrão E aí certa vez Távamos conversando Com o Neuber E aí o Neuber Pô Neuber Aquele jeito Que vocês fizeram Cruviana Até eu às vezes Me confundo De tanto que toca Eu fiz três tempos E vocês fizeram com quatro Então são São situações Que a gente nunca imaginou Que a gente fosse fazer E tem uma repercussão Tão positiva Quando você chega Para o artista Que fez a música E ele Diz que já ouviu Tanto aquela outra versão Que às vezes Ele tinha uma confusão Com relação ao tempo Que nesse resumo Eu coloco para você O que essa música Se transformou para a gente E ela levou Banda Garden Para tocar em Tocantins Levou para Manaus Algumas vezes Fomos dar entrevista Em várias rádios Ficamos conhecidos Em toda a região norte Por conta da versão Curuviana Porque é muito bonita Ela tem uma força Ela é potente Causa um impacto E foi legal Porque nessa época Da década de 90 ainda As pessoas A galera da nossa idade Geralmente ia estudar fora Aquelas pessoas Que tinham condições Eles iam estudar Em outros estados Porque só tinha Uma faculdade aqui Ou duas Não tinha faculdade particular E as pessoas Que não conseguiam estudar aqui Tinha que ir para fora Muitos amigos nossos Iam para fora E um deles Foi o Bebeco Pujucão Que ele foi estudar direito E graças a Deus Ele voltou para o produtor musical Então foi numa vinda dele E quando ele vinha Era uma festa Porque a casa dele Era ali na Silvio Botelho Ali no centro da cidade E geralmente Se tinha sarau Então as pessoas chegavam lá Do nada Nada programado No início da noite Começavam a tocar violão Recitar poemas E tal Daqui a pouco Tinha uma galera lá E eu e o Siddhartha A gente estava rodando na cidade Na picarpe do tio Rio Branco Aí a gente chegou lá O pessoal estava tocando E eu estava com violão assim E eles tocaram cruviano Aí eu estava olhando E aprendi a tocar Tinha uma música Tinha uma nota Que eu tinha um pouquinho De dúvida Que era esse Ré bemol com sétimo Essa notinha aqui Que eu não sabia Então eu aprendi naquele dia No próximo ensaio da banda A gente No ensaio seguinte A gente Pô cara Vamos fazer isso aqui Vamos fazer essa pegada aqui Siddhartha pega a letra Siddhartha deve ter inventado Uma letra lá na hora Depois ele pegou E a gente gravou Essa música Cara assim Foi num Sei lá Ele foi muito bacana Porque a gente pediu Para gravar Ele não Vai Ele não estava aqui Ele estava em Fortaleza Quando ele chegou Em Boa Vista Foi aquele impacto Falei Cara Tem um monte de moleque Que curte esse som E eu nem sabia Que o pessoal ainda Escutava essas músicas E foi muito legal Foi uma experiência Muito legal Essa música Como o Siddhartha diz Levou a gente Para um monte de lugares Nossa Que maravilha Esse é o Cruviano Universitário Que história Maravilhosa Porque quando a gente Ouve essa história Contada pelo Siddhartha Rodrigo Tu percebe Que é uma trama Que está tudo interligado Os nomes Que ele falou Ben Charlie Márcio Alexandre Pessoas que já passaram Por aqui O próprio Neubero Shoah Que lindeza Meu amigo Não sai daí Vamos terminar esse bloco Com muita música Eu rio dos teus olhos Eu roubo os velhos corpos E prefiro recordar o meu desejo mais sincero Me apego aos rendiscantos E navego em teus encantos Passo o tempo insano e inverte o teu deserto Insistir em não sorrir, reforço Dividir tudo pra mim enquanto Vi você e o sol partir meu mundo todo Então cair em mim de uma vez Destroços, salto em minhas veias sem sentir Meus ossos, cortam os ventos que sopram sem fim Rádio Universitária A Universidade Federal de Roraima Junto com você Ano ou não mais Presso que os dias possam ser Não mais Mais que mais O mundo inteiro gira enquanto Tudo gira em torno de nós dois Mortais 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 Os livros que nós lemos são de mortais Sem mais Sem mais Sabendo que nós dois um dia vemos nossa alquimia navegar Que lindeza! E voltamos com o Cru Viana Universitária Meu amigo, minha amiga Você aí que tá sintonizado no canal 2.1 E também nas ondas Da 95,9 FM Hoje eu converso com o Banda Garden Siddhartha Brasil Rodrigo Barauna Esses ícones do rock Rora imense, minha gente E falo também com Giovana Pérez Artista plástica Fica aqui no Cru Viana porque tá bom demais Nossa, que música linda, cara, que você tocou Como é o nome dessa música? Alquimia Letra e música do Rodrigo Barauna E aí a Garden teve o prazer de gravar no disco Quarto Branco Que maravilha Bossa nova, né? Mas ela não é assim Mas não é assim É Assim foi uma versão que eu fiz pra fazer Na minha versão intimista acústico, né? Eu tenho um trabalho paralelo à Garden Que é apresentar versões acústicas de rock E eu faço a Garden também Darte é o trovador solitário É, o trovador solitário Que ótimo, que ótimo isso A cena Rora imense, a cena musical É uma cena democrática pro rock? Eu diria que hoje ela já se tornou mais democrática, né? Hoje você tem muitos nichos Hoje você tem muitos espaços, né? Que incentivam e contratam a participação de bandas de rock, né? Uhum Você vê que hoje o mercado a gente tem bandas diversificadas A gente tem artistas solos Tem trios, tem trio acústico, né? Tem aquelas bandas que fazem plugget também Que tem uma diferença muito grande E o voice e violão, que é o que eu procuro fazer, né? Quando o contratante me procura É certo, tu pode vir com trigo Pode fazer uma coisa mais encorpada Eu não, pra isso eu tenho a Garden Ah O meu trabalho é violão e voice, saco? Sozinho Quando eu tenho alguma possibilidade Eu levo o Rodrigo A gente chama o Rodrigo O Rodrigo vai comigo fazendo outro violão Mas pra colocar um outro elemento Uma percussão Uma outra pessoa tocando comigo Não, cara Isso aí é trabalho pra Garden Sabe que tocar rock em Boa Vista é um diferencial Porque a gente tá na região norte Pô, tem influência de tudo Forró Carimbó Carimbó, não sei o que Cara, tu tocar rock Puxa vida, cara Que legal Porque tem sertanejo Tem não sei o que Se você toca rock Você é diferenciado, cara Então é uma oportunidade de negócio Se você tem uma banda de rock Se você tem uma banda de rock Então você tá na cena, cara Que ótimo Que ótimo isso Giovana Quando você E aí eu vou passar também Essa pergunta pros meninos Mas quando você tá olhando Pra essa carreira que você tá construindo O que que te vem de reflexão Porque a gente sabe Que é difícil viver de arte Eu adoraria viver de teatro Como uma pessoa que tem Ai, amo palco Teatro de rua Adoraria Mas sou professor Que a minha profissão Mas a minha paixão Aquilo que está no fogo da alma É as artes cênicas A performance Como é que tu olha pra ti E te percebe Nessa caminhada Eu me percebo iniciando ainda Ainda sou acadêmica Acabei de abrir o ateliê Mas eu digo que eu tô no caminho Tá indo Passo de tartaruga Mas tá indo E das poucas conquistas que eu fiz Pra mim já é muita coisa É... Quando eu decidi fazer artes visuais É a mesma coisa Vai fazer música? Vai fazer artes? Isso não dá dinheiro Vai procurar algo que dá dinheiro Eu escutei isso muito Da minha família Pra conhecidos Até amigos mesmo E... Assim... Eu tô orgulhosa do que eu sou hoje E decidida também a isso Então... Pra mim... É o suficiente Que fala potente Que pensamento bonito, Giovanna Obrigada Desculpa Claro Sim Por favor Você falou justamente disso Da questão de a gente estudar Ela tá fazendo o rito completo Porque ela gosta de arte Ela escolheu arte E ela tá estudando arte Aham Só que ela tá... Quando ela terminar esse curso Ela já tá empreendendo É... Não... E ela tá... Exatamente Ela tá empreendendo É... A Garden demorou muito Pra chegar nessa maturidade Entendeu? Apesar de você ser muito jovem Você é mais maduro Que esses dois velhos Entendeu? Porque você estudou Você tá acreditando nisso E você tá abrindo seu negócio Pra isso Depois que a gente foi perceber isso Entendeu? Essa galera nova É isso que eu tô te falando Eu tô tudo... Eu não tenho nada Eu tô tudo pronto Que legal A gente não A gente tá levando aí com a barriga Enganando um monte de gente Ah... Cidarta Quando você olha pra trajetória Você e Rodrigo Qual é o saldo Quando você olha assim Da caminhada Até a... Que nunca acaba né Porque tá na alma e tal Mas hoje Se for... É... Se for... Refletir sobre isso Tudo... Tudo que eu tenho Eu... Eu... Coloco... Na conta da banda Na música Desde... As minhas relações interpessoais Minha família Meus filhos Uhum... Esse casamento Que eu tenho com o Rodrigo Conequinho e com o Neto São... É um casamento de 25 anos Uhum... Quando eu casei Com a minha... Minha esposa Eu falei pra ela Na festa de casamento Eu chamei os... Os meninos lá na frente Não, você tá casando Mas eu tenho três amantes Uhum... E hoje eu estou casado com ela Há 12 anos Uhum... Nós temos dois filhos Um de uma menina de 10 E um menino de 7 Todos eles acompanharam Todo o processo Uhum... Tudo do namoro Do... Nascimento Do casamento Bebemos juntos Ficamos doidos juntos Uhum... Viajamos juntos Temos histórias impublicáveis Juntos Uhum... Temos histórias publicáveis Juntos Tivemos desavenças Às vezes a gente tem Nossas... Nossas diferenças Mas... Elas todas são resolvidas Com respeito Uhum... Sabendo... Aceitar e entender O espaço e o tempo De cada um Nossa, que bacana essa fala Que bacana essa fala E é por isso que a gente tá junto Até hoje Legal... Porque mostra uma maturidade Uma caminhada e diálogo De qualquer coisa Isso eu digo que eu devo o que? Eu devo minha vida Minha vida Tudo que eu tenho A gente construiu junto Que legal... Olha aí meu amigo Minha amiga Você que tá ouvindo esse programa hoje Eu tô conversando com Banda Garden Quanta história maravilhosa Quanta história potente Do ponto de vista Dessa cartografia Da música em Roraima O Cruviano é isso É esse espaço Pra você vir aqui Falar com a gente Mostrar a sua arte É... Siddhartha Tem um menino ali No Liberdade Que tá olhando pra vocês agora Tá com uma banda na garagem de casa E aí tá percebendo essa história Como vocês é... Cresceram Estão crescendo E fazem já parte desse Mercado Roraimense E ele quer isso pra vida O que tu diria pra esse menino? Eu diria que o primeiro passo É ele continuar acreditando No sonho dele Depois disso Ele tem que ter respeito Com o público E com os seus próprios Companheiros de banda E aí o Rodrigo complementa Com a parte do empreendedor É... É papo de coach né cara É... Papo chato de coach Mas é isso Mas é... É... Porque a... O que a gente consome O que a gente escuta O que a gente assiste Isso tudo vai fazer parte Da sua identidade como pessoa Né... É... E assim... Acho que quem tem... É... Eu vou lembrar de uma frase De um antigo senador Que já é falecido Chamado Arthur da Távola Ele apresentava um programa Eu acho que era na TV Senado Que era Quem tem medo de música clássica E ele tocava a música E as... E ele ia comentando A parte das... Do... Do... Do sopro das madeiras e tal E eu pequeno Acho que eu deveria ter... Pequeno não Tinha uns 13 anos Meus irmãos também E a gente assistia Toda vez que esse programa Passava na TV Senado Olha quem é que assiste TV Senado Mas a gente assistia Moleque assistindo TV Senado Porque ele tinha esse programa Ele sempre terminava assim Música É vida interior Quem tem música no coração Jamais padecerá da solidão Cara, e a gente trouxe isso Pro resto da... A gente leva isso Pra toda a nossa vida A música e a arte como um todo Ela vai te ajudar A ser quem você é Lendo, ouvindo, dançando, pintando Os sete com mil cores Que lindeza Giovana, tem uma menina ali No Pintolândia Que tá assistindo esse programa agora E tá muito feliz de te ouvir De ver a tua caminhada Como pesquisadora Enfim, como estudante Como alguém que tá empreendendo também O que tu diria pra essa menina Que tá ali também pensando Nessa caminhada artística? Eu diria pra ela não desistir Que o momento é agora Pra ela seguir em frente Ela estudar bastante Porque não é um ramo fácil de seguir Realmente Tanto música e arte A gente tem que estudar bastante Se a gente quiser viver disso Mas que ela seguir firme Seguir firme na decisão dela Seguir firme na decisão Seguir firme na decisão É sempre uma escolha, né? Meu amigo, minha amiga Que é aquilo O Baronça Lucena Que é meu colega de teatro Ele sempre fala assim Ah, não é a gente Que escolhe o teatro É o teatro que nos escolhe, né? A música nos escolhe Enfim, as artes plásticas nos escolhem Então eu acho que é sempre esse movimento também Do meu coração estar aberto, não é? É, sim É uma coisa que chama a gente Me chamou quando era pequena E eu continuo me chamando E sempre que você acha que aprendeu de tudo Vem a vida e te ensina mais um pouco E é assim É uma coisa que você nunca cansa É uma paixão que nunca cessa E é uma coisa que te leva a querer viver mais disso Nossa, e falar em viver, Siddhartha A pandemia, né? Que é essa coisa que tá rolando Que a gente tá saindo dela Enfim, a maioria da população tá vacinada Impactou a banda Garden? Impactou Passando praticamente um ano sem se ver pessoalmente Só ambiente virtual Um ano praticamente parado Com medo de sucumbir diante dessa ameaça tão severa Que recaiu sobre toda a humanidade E aí eu aproveito também pra estenar todo o meu respeito As pessoas que perderam seus familiares durante esse período Meu carinho a todas elas Porque hoje de manhã Eu tava conversando inclusive com um amigo meu que é médico A gente relembrou desse momento Foi um momento tão horrível, né? As pessoas não tiveram sequer a possibilidade De se despedir do seu ente querido de uma forma decente, né? Então assim, quantos amigos eu perdi nesse processo? Muitos amigos Deus foi muito benevolente das minhas relações próximas Ninguém partiu e nem dos meus familiares Então eu sou muito grato a Deus Mas a pandemia ela impactou Impactou com certeza O nosso processo criativo O nosso processo de apresentação De estar no palco Fazer essa troca com o público Bacana Ficar um pouco no virtual ali Sempre com medo, né? Sempre com medo Agora o que eu digo é o seguinte, cara A arte salvou a gente Porque enquanto a gente tava em casa A gente tava escutando música A gente tava assistindo filme Tava lendo livro Tava apreciando esculturas Enfim A arte sempre vai salvar Ela sempre vai direcionar a gente Pra viver bem Principalmente ter bem-estar Que maravilha Siddhartha E as redes sociais Vocês O Rodrigo até brincou Que você cuida dessa geração nova Já, né? Tá conectadíssima e tal Quais são as redes sociais Da banda Garden? Como é que faz pra entrar em contato Pra shows? Enfim A gente tem Facebook Flogão Flogão, né? E nosso canal no Mirk também Caramba Não, brincadeiras à parte Na Garden tem rede social Ela tem o Instagram e o Facebook, né? A gente movimenta mais o Instagram Davi, Tiresco Eu acho que A gente até peca um pouco no Facebook Mas tem segredinho, cara Eu consegui fazer Cruzar, né? É, porque a gente publica Não vai pro outro Pois é, mas aí Eu curto mais o Instagram Eu curto muito o Facebook Então basta procurar Banda Garden Banda Garden Nas redes sociais E nos streams também Qualquer stream Do YouTube Ao Tinder Apple Music Tudo, tudo A gente subiu Subiu os dois trabalhos da Garden De forma gratuita E acessível Pra todas as pessoas Nos streams Uhum E também tem Minha rede social, né? Siddhartha Brasil E o Rodrigo Barauna É, mas não vai lá É Rodrigo Barauna Não, ele Rodrigo posta Ele posta muito vídeo Tocando guitarra É verdade, verdade Uhum E ele faz vídeo de Apresentação de equipamento Como mexe com isso Como é que regula e tal É bem didático Pra quem é um curioso Pra quem quer Seguir nesse mundo da guitarra Volta e meia também Eu publico alguns vídeos tocando Falo um pouco dos meus violões Eu sou um apaixonado por violão E por microfones Aham Tenho alguns, né? Que eu consegui adquirir ao longo desses 25 anos de caminhada Aham Então às vezes eu coloco lá Falo a respeito da tipo de corda Tipo de captação, né? Na minha rede social Que o microfone pra cada situação E aí São esses canais que a gente tem Pra poder conversar com as pessoas, né? Telefone pra show A gente tem o 981 156188 E o 999 64 0143 Bacana Giovana Todas as redes sociais Pro nosso público te acompanhar Né? Enfim, comendar uma obra Eu tenho dois perfis no Instagram Que é o O meu perfil profissional Que é Artista.Giovana.Perez E tem o O perfil do meu ateliê Que é Ateliê.Giovana.Perez E quem quiser entrar em contato comigo É 95 981 18 3412 Nossa, que maravilha Que bacana É, meu amigo, minha amiga Que cruviano universitário Maravilhoso esse Mas eu preciso dizer pra vocês, viu? Tá chegando ao fim Mais uma edição Desse vento cultural Que é o Cruviana E eu quero agradecer aqui Banda Garden Nossa, Siddhartha Brasil, cara Que prazer te conhecer aqui Tá aqui do teu lado Lado do Rodrigo Da Banda Garden Que fez parte Faz parte da minha educação Musical Enquanto Roraimense Que lindeza Muito obrigado pela presença Francisco, nós que agradecemos Esse espaço maravilhoso Que você proporcionou pra gente Só de retornar aqui Nesse núcleo Foi um déjà-vu muito interessante Pra cabeça minha E do Rodrigo Tenho certeza que a gente Vai conversar ainda Sobre isso No caminho pra casa Lembrar de situações Que nós vivemos aqui Nesses corredores Agradecer a essa equipe Maravilhosa aqui No nome do Renato Que tá aqui Como patrimônio Material e imaterial Dessa TV universitária E o nosso muito obrigado Nossa, que bacana Giovana, muito obrigado Pela presença Você é um orgulho Tanto você, Rodrigo Siddhartha São orgulhos Para a Universidade Federal De Roraima Filhos dessa universidade Que estão aí Movimentando essa cena cultural Eu agradeço a oportunidade De estar aqui Muito prazer Rodrigo, Siddhartha E Eu estou assim Muito emocionada também Porque nervosa Mas até ainda É isso Que maravilha Meu amigo, minha amiga Vamos terminar esse programa De hoje com muita música E uma música emblemática Uma canção aí Emblemática É isso Cruvião Universitária Te deixa Um abraço fraterno Com muito axé E até o próximo episódio Muito prazer Estou aqui pra dizer Que canto pra minha aldeia Sou parte da teia Da aranha Da aranha sou o par E como o rio que me banha E que te manha É branco do mesmo trigo Eu sou o cio da tribo E posso até fecundar Meu chibé com carne Seca te provoca Minha da morida Queima e te sopa Teu café na rede Migapitiana Tua teis microviana Meu chibé com carne Seca te provoca Minha da morida Queima e te sopa Teu café na rede Migapitiana Tua teis microviana Muito prazer Muito prazer